Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por estar assistindo esse vídeo, obrigado por ter vindo a aula e hoje a gente vai fazer um teste aqui para a gente ver o que acontece com a pele quando a gente usa filtros coloridos num retrato por exemplo nessas fotos que eu fotografei aqui, eu tirei a foto com o Roberto que tem a pele branca e com a Jacira que tem a pele um pouco morena, não tinha uma modelo com a pele mais morena ainda mas quando eu arranjar a gente faz umas fotos com ela também aqui eu fotografei sem filtro, aqui com filtro amarelo, aqui com laranja da Leica e aqui um azul claro a gente vai usar só essas quatro fotos aqui primeiras para a gente ver a diferença que dá assim na pele eu vou abrir essas quatro fotografias aqui e vou transformar elas em preto e branco só aqui pela ferramenta, essa aqui eu vou clarear um pouquinho mais essa aqui eu vou escurecer um pouquinho, dar um pouquinho de contraste essa aqui ainda está um pouquinho escura essa está meio clara e essa um pouquinho meio clara também vai ficar assim vai passar um helicóptero aqui e a gente vai ouvir porque eu estou gravando da câmera hoje aqui as quatro fotos eu vou ampliar elas e a gente vai ver aqui ele deu uma colorida agora mas por causa da tela aqui ampliando a foto a gente consegue ver a pele do seu Roberto ele está dando uma piscada colorida aqui porque ele está entrando na foto aqui aqui foi com o filtro azul claro aqui com o sem filtro aqui com o filtro amarelo e filtro laranja e aqui o azul claro dá para ver alguma diferença? aqui sem filtro, filtro amarelo, filtro laranja e filtro azul claro qual é a diferença que vai dar? aqui é o sem filtro a lente sem filtro nenhum e aqui com o azul claro a diferença que eu consigo ver é nessas manchas que tem na pele aqui aqui tem uma espinha ou as manchinhas pequenas aqui aqui é o sem filtro e aqui com o azul claro sem filtro com filtro azul dá para ver que ele destaca um pouco mais essas manchas aqui com o azul claro aparece essa mancha bem e aqui no sem filtro já fica bem mais escondido essa mancha já não aparece tanto aqui no azul claro sem filtro e agora com o amarelo com o amarelo aqui a foto está um pouco mais escura que essa aqui então a mancha vai ficar um pouquinho mais aparente mas se a foto estivesse na mesma coloração ela estaria menos aparente ainda que dá para ver que ajuda a sumir um pouco mais aqui assim a diferença entre esses dois cinzas é menor e com o laranja já acaba sumindo bem mais essa diferença que essa espinha aqui já quase não aparece como aparece aqui no amarelo e como aparece aqui no sem filtro e como aparece bem no filtro azul então para fotografar retratos a pele de pessoas o pior filtro são os azuis porque a nossa pele tem a tonalidade já clara e tem essa tonalidade amarelada assim do tom quente e o filtro azul como é o filtro inverso dessa cor amarela ela vai filtrar os amarelos e vai deixar passar as outras cores então essas manchas acabam ficando mais aparentes usando o filtro azul e o filtro amarelo laranja e o vermelho também ele vai fazer com que essas manchas fiquem parecidas com as cores parecidas porque todas elas são voltadas para o tom quente e como o filtro é um tom quente então ele vai deixar o mais próximo possível aqui né aqui azul claro sem filtro amarelo laranja e o azul claro que aparece bem essa espinha vamos passar aqui para as fotos da jacira que eu vou fazer até o azul claro aqui também vou abrir aqui selecionar todas vou deixar preto e branco só aqui pela lente e só vou clarear um pouquinho essa aqui que ficou um pouquinho mais escuro e escurecer um pouquinho essa aqui para a gente ver vou deixar as fotos um pouco mais escuras agora para a gente ter um pouquinho mais de visão aqui da pele a jacira como tem a pele mais morena né então vamos ver aqui aqui é sem filtro vou ampliar aqui esse detalhe sem filtro amarelo filtro laranja e filtro azul já dá para ver aqui do azul para o laranja como aparece bem mais essas marcas aqui né a diferença aqui na ruga também já começa a ficar bem mais aparente aqui no amarelo vai diminuindo e o sem filtro aqui como está um pouquinho mais claro né então ele aparenta um pouco mais do das manchas né mas com o filtro ele acaba escondendo um pouquinho mais essas manchas da pele e aqui esse aqui é com o filtro laranja da laica que com esse filtro da laica já essa diferença assim já não dá aqui vamos ver também dá um pouquinho de diferença na granulação aqui é sem filtro a gente consegue ver o pelo aqui é com o filtro laranja e a gente ainda consegue ver bem esse o pelo dos cílios aqui né e aqui com o azul claro dá para ver que com o filtro azul a pele fica bem mais marcada né e nesse caso aqui com a laica ou sem filtro aqui ele apareceu pouco também né mas com o filtro ele acaba sumindo bem mais assim principalmente o laranja aqui que some bem assim essas manchas mas tem que tomar cuidado para usar o filtro laranja no rosto que ele pode clarear bastante também né aqui dá para ver algumas manchas aqui entre o azul e o laranja que já fica bem aparente aqui vamos ver as fotos em tamanho natural aqui vamos ver essa aqui é sem filtro amarelo laranja e azul sem filtro laranja sem filtro amarelo laranja e azul a diferença entre o azul e o laranja é essas manchas na pele e a diferença que a gente vê na blusa dela aqui também né na blusa dela muda bastante a cor vamos ver que cor era a blusa ó essa blusa era azulada né e a gente consegue ver aqui com o azul claro ele fica mais clarinho e com o filtro laranja escurece o azul né que são as cores inversas e é isso aí pessoal essa aula foi só para a gente ver que com o filtro laranjado e pele ele ajuda a suavizar um pouco a pele né o amarelo também né principalmente o amarelo e o laranja claro né e vermelho assim já é um pouco muito forte assim para a pele acaba clareando demais assim então para a gente quando fizer retratos né então usar um filtro desses assim não é uma má ideia e dependendo da lente também pode ser sem filtro também mas de preferência se tentar não usar esses filtros azuis assim a não ser para algum efeito mesmo da e marcar mesmo né de aparecer bem essas manchas né então é isso aí pessoal muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui e não se esqueça de clicar no gostei favoritar e compartilhar também muito obrigado e até a próxima aula